A Ana Osterlund volta a celebrar o Pedro está sempre connosco. A Ana Osterlund revelou que, a pedido dos filhos, vai voltar a celebrar o Natal. Dois anos após a morte de Pedro Lima. Na tarde desta sexta-feira, dia 23 de dezembro. A Ana Osterlund utilizou a sua conta de Instagram para fazer um desabafo e dar uma novidade aos seguidores. A ceramista revelou que a família vai voltar a celebrar o Natal, dois anos e meio após a morte do seu marido. O ator Pedro Lima. Mãe podemos voltar ao nosso Natal. É sinal que voltar aos nossos rituais de família é agora um sítio mais sereno. De memórias felizes em que o Pedro está sempre connosco. Amanhã voltamos ao fundo. Aos jogos, ao amigo secreto e aos caramelos salgados, começou por referir. Mas primeiro estarei na loja para receber os que sem querer deixam as coisas para a última como eu, desejos de um feliz Natal cheio de memórias futuras. Acrescentou, os fãs ficaram radiantes com a notícia e encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho. Fico feliz pelo facto da vossa família estar serena e de se terem uns aos outros. Feliz Natal para toda a família. O tempo passa e as memórias ficam. Feliz Natal para toda a família.